Não grita, não grita não O meu sorriso é pra poucos E eu não tô metendo louco Cada recalcado eu falo simpatia Pois sem ter visto o sufoco Nós é criado morro Nós não quer chegar no tuba Melhor eu qualquer no bolso Dia a dia leve e solto O bolsão motor V8 Sem camisa, no disfarce, mizê Sempre dos novo Favelado de bom gosto No pião, nem mau conforto De nave com as bandida Lacra tão pegando fogo De nave com as bandida Lacra tão Oi, não grita, não grita não Nós é cri e elas gostam Só que eu tô de robôzão Agora leve na minha bota Não grita, não grita não Nós é cri e elas gostam Só que eu tô de robôzão Pega a visão, pega a visão Não grita, não grita não Nós é cri e elas gostam Só que eu tô de robôzão Agora leve na minha bota Não grita, não grita não Não grita não Esse é o papo Sabe quem é? Esse é o DJ Só que eu tô de robôzão E aí, dinfanquiçano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma O meu sorriso é pra poucos Eu não tô metendo louco Cada recalcado eu falo Simpatia Ha! Pois sem ter visto o sufoco Nós é criado morro Nós não quer chegar no topo A melhor do qualquer no bolso Dia a dia leve e solto Robôzão, motô, v8 Sem camisa, no disfarce, mz Sempre dos novo Favelado de bom gosto No pião, nem mau conforto De nave com as bandida Lacradão pegando fogo De nave com as bandida Lacradão Oi, não grita, não grita não Nós é cri e elas gostam Só que eu tô de robôzão Agora é vir na minha bota Não grita, não grita não Nós é cri e elas gostam Só que eu tô de robôzão Pega a visão, pega a visão Não grita, não grita não Nós é cri e elas gostam Só que eu tô de robôzão Agora é vir na minha bota Não grita, não grita não Esse é o papo Sabe quem é? Esse é o DJ Dael 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 Obrigado.